Ai meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha quem tá na nossa telinha, o Constantino. Olha aqui, o Constantino e ele vai levar uma lapada, uma desmoralizada ao vivo, cara a cara com Ciro Gomes. E o Ciro Gomes botou o Constantino no bolso, depenou o Constantino, acabou com o bolsonaristazinho. Babão do Bolsonaro, olha, pode pesquisar no Google aí, né? Eu tô falando não, vai dar um Google aí, babão do Bolsonaro, não coloca Constantino não, coloca só babão do Bolsonaro. Você vai ver a primeira imagem que aparece, as imagens que aparece como babão do Bolsonaro, é esse Constantino aí. E olha, ele levou uma lapada do Ciro, ele levou uma humilhada no Ciro, que deu pra perder o caminho de casa. Olha, quase que ele chora, só faltou chorar, humilhada ao vivo, não tinha pra onde correr. O Ciro Gomes entende de economia, entende de gasto público e acabou com o Constantino ao vivo, que queria debater sobre um assunto que ele não domina. E pegou de frente o Ciro Gomes, que modéstia à parte, conhece tudo sobre economia. Então vamos ao vídeo aí, vocês comentam aí, compartilhem esse vídeo e deixem seu like aí que é importante. Vamos ao vídeo do Constantino. Na minha concepção, a solução passa por redução de gasto público. Quando o governo baixar gasto, as pessoas vão poupar mais. Permite uma parte? Claro. Em qual ponto? Reduzir gasto também acho que é sempre uma coisa que me soa musicalmente muito bem. Em que lugar? Bom, 36 ministérios, ministério da PES. Então vamos extinguir todos, quanto se economiza? Não faz sentido. Vamos parar de dar financiamento para a ONG, para o MST. Tem espaço, tem espaço. Mas isso dá bilhão? Dá, chega em bilhão, chega, chega. Reduzir o funcionalismo público. Então vamos pegar isso para depois a gente deslouber essa conversa. Reduzir o funcionalismo público em qual área? Ah, tem área. Em qual área? Vamos propor, vamos propor. Eu sou campeão de demissão de servidor ansioso contratado por cartão de política. Fui prefeito de uma capital, governador de um estado e fiz. Mas lá eu sabia o que estava fazendo e sabia quanto economizava e sabia qual era a legitimidade. No Brasil, nós temos muito menos serviço público do que é necessário, no mínimo. Com 36% de arrecadação de imposto do PIB. Para serviço da dívida. Não, não é verdade. É aí que está. O maior gasto corrente brasileiro em regime não inflacionário é a dívida. São os juros. É o financiamento do rentismo que faz a folga de 70 mil brasileiros. Isso não é mais a realidade atual. Não é? Cada vez menos. Vamos aos números. Cada vez menos. Vamos aos números. O PAC hoje é o maior investimento dos últimos 15 anos da União Federal, 18 bilhões. Nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 162 bilhões de reais de juros. Sim, os juros não vêm do nada. Todo mundo que precisa ir numa repartição pública tem ideia de como é que são os serviços. Eu sou adepto disso. Eu quero saber aonde nós vamos achar um bilhão. Um bilhão. Não vejo exatamente como uma guerra. Quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor. A satisfazer a demanda. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da Escola Austrica, que acho que resume bem isso que a gente está falando. Não é porque as pessoas bebem... Existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda. Depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Por que não? Por quê? Porque eu padronizo o padrão de consumo. Eu digo a um jovem africano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem indiano. Quais são os elementos, até inconscientes, de felicidade, de aceitação pelo grupo. Qual é a estética que ele deve ter. Isso está padronizado. Mas as condições de produzir, Constantino, as condições de empreender são dramaticamente nacionais. É o que eu vou refletir amanhã com a garotada, com a companheirada lá no fórum. As condições de empreender reais. Esqueça qualquer paixão ideológica e vamos refletir sobre isso. Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus? Não, você tem dinheiro. Cada vez menos é assim. A condição de financiamento hoje no mundo, o Brasil desconta no duplicado aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, R$ 1,75 ao mês. Você toma emprestado a R$ 1,75 ao ano no Japão. O domínio tecnológico é disponível globalmente? Pergunta se o Brasil pode vender avião tucano para a Venezuela. Não vende o avião tucano para a Venezuela, porque a estupidez da política externa norte-americana proíbe o Brasil de vender avião da Embraer para a Venezuela, porque tem componentes tecnológicos embarcados no tucano que o Brasil não produz. Esse é o aspecto negativo, como se fala. E os Estados Unidos também tem governo, viu, Ciro? Por isso que eles fazem... O mundo inteiro tem governo. Claro, o mundo inteiro tem governo. Não é preciso que a gente esteja certo e o mundo inteiro errado. Mas a gente tem mais governo do que os Estados Unidos. Não, é verdade. Agora eu vou lhe deixar uma peluta também. Não, é verdade. Sabe quanto é a conta da guerra do Iraque? Sabe quanto é a conta? Já atualizada, um trilhão de dólares. Pois é, agora... Por aí. Bom, um trilhão de dólares. É que o free market significa uma coisa para os Estados Unidos, para os americanos, e para nós, outra coisa. Ah, claro. Posso te dar um numerozinho? Estou ficando chato. Sabe quanto é a matrícula no ensino superior público brasileiro? Seis de cada cem garotos de 18 a 25 anos. Seis. Cuba tem 48, sabe? Doutrinados, né? Cuba não paga pensar. Espera aí, doutor. Não põe a palavra na minha boca. Eu estou falando sobre... Não, eu estou falando sobre... Cuba é um país miserável, que tem um regime deplorável. Se você quer que eu fale mal, Cuba consegue, num regime deplorável, numa economia ridícula, botar 48 de cada cem dos seus garotos em nível superior. O Brasil bota seis. Desculpe, Ciro. E acha que está gastando demais no Brasil. Ciro, está bom o quê? Tem governo demais. Ciro, você é muito inteligente, eu admiro, gosto de você, etc, etc, etc. Só que, por favor, use comparação com um país socialista... Não, então eu vou falar com a França. Tá bom, mesmo. Que aí dá 80. Aí o cara diz assim, mas a França também... A França também é socialista, agora vamos dizer. A França é socialista também. Claro, você sabe disso. Bom, mas eu queria ter só uma pergunta. Qual a solução para esse problema? A solução passa, inevitavelmente, por uma redução do aparato burocrático, por uma redução de carga tributária e por um esquema que permita um ambiente menos hostil. Agora, por que a gente não derruba a carga tributária de uma forma correta? O senhor já vai falar. Por causa daquilo que ninguém quer falar. Por causa da interdição patrimonial. Olha, o Cirão. Eu não votei no Ciro, nunca votei no Ciro. Eu votaria até. Eu voto no Lula. Eu sei que a briga do Ciro com o Lula foi porque ele queria muito ter sido candidato. O Lula tem uma paixão pelo Haddad e não é por acaso. Porque eu acho que muita gente desconfiava, muita gente subestimava o Haddad, né? Por conta da mitologia que se criou, das coisas fictícias. Dizem que o Haddad era pai do Kit Gay, que foi o pior prefeito de São Paulo. Mas o Haddad é muito bom. O Haddad tá provando que é muito bom. Claro que eu acho também que o Ciro poderia até ser, mas ele brigou, ele rompeu com o Lula. Ele passou, ele... Com essa briga, né? Foi um desgaste muito grande. Ele achou que tinha que chutar o balde. Eu não sei. O Ciro é impaciente. O Ciro não é de... Tipo, de levar o desaforo pra casa. Ele entendeu isso como a escolha do Lula, que deveria ter escolhido. Ele escolheu o Haddad. O Haddad e o Lula tá provando que acertou mais uma vez. Olha, é difícil a gente subestimar o Lula, viu? Porque o Lula sempre tem acertado. E quando a gente menos espera, o Lula acerta de novo. Quando até o grupo do Lula questiona o que o Lula tá fazendo. Quando até o grupo do Lula cria uma dúvida das decisões do Lula, o Lula vai lá e acerta. Muita gente tá falando aí que o Lula tem sorte. É sorte não, é competência. Olha, o Lula falou que o Moro ia tá pagando o que tá pagando. Que o Dallagnol, que a juíza copia e cola, estaria pagando. E vão pagar. O Lula acertou. O Lula falou isso dentro da cadeia. Então, gente, além do... É um cara que disse que teve o primeiro diploma de presidente. Não estudou o quanto ele deveria ter estudado. Porque não tínhamos opções naquela época. Por isso que o Lula dá mais opção hoje. Porque ele passou por isso. Por isso que o Lula mata a fome do povo. Porque ele já passou fome. Por isso que o Lula tem projetos sociais de inclusão. Porque ele era marginalizado, excluído. Então, o Lula sentiu na pele todos os problemas. Basicamente, todos os problemas que o brasileiro sente na pele. Por isso que o Lula faz o melhor hoje. Porque o Lula passou e sentiu isso. Viveu na vida. Sentiu na pele de cada brasileiro que tem dificuldade. Que passa fome. Que tem dificuldade de inclusão social. De ingressar numa faculdade de qualidade. De exercer o seu trabalho. De conseguir entrar no mercado do trabalho. Porque não tem a capacidade. Não estudou na escola boa como o Lula não estudou. Então, apesar de tudo isso, o Lula é um cara espertíssimo. Apesar de ter concluído nível superior. Não ter feito, talvez, uma faculdade como o Ciro fez. Mas o Lula tem desapontado economistas, jornalistas, gente experiente. Gente muito boa em assunto de economia. Em tudo o Lula tem desapontado. Só que o Lula não peita. Só que o Lula não ignora a ciência. O Lula aceita conselho. Ouve conselho. Respeita a ciência. E acerta com a sua experiência. A experiência do Lula foi moldada. A martelada ali. Ou a sofrimento. Sentiu na pele tudo o que ele sentiu. E os anos ali de calos e mais calos. Fez com que o Lula tivesse essa inteligência. Apesar de não ter estudado. Essa capacidade. Esse conhecimento do Lula. É o conhecimento verdadeiro. Que não vem de ter alisado o banco de uma faculdade. Mas vem de conhecimento. De verdade. Que foi moldado na cabeça do Lula. Por tudo que ele vivenciou. E conviveu. E viajou. E estudou. E passou. E por isso. Que o Lula hoje é quem é. O maior estadista da América Latina. Com certeza. E de todos os tempos do Brasil. E o único presidente. A chegar a ter cinco vitórias. Expressivas. E importantes. Sendo que essa última agora. A mais importante. Eu julgo a primeira. Porque deu a oportunidade ao PT. De mostrar o jeito. PT de governar. E essa última agora. Porque a democracia estava por um fio. E Lula. Primeiro Deus. E o Lula devolveu. A nossa democracia. Devolveu o nosso direito. De estar fazendo esse vídeo. De estar aqui agora. Podendo falar o que eu penso. O que eu acho. O que eu quero. E isso aí. Foi o Lula que conquistou. Parabéns aí. Ao nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns ao Ciro. Apesar da briga. Com o Lula. Apesar de tudo isso. Ele tem uma admiração muito grande. Pela coragem do Ciro. Pela inteligência. E o preparo que o Ciro tem. Infelizmente. Brigou com o Lula. O Lula. Estendeu o tapete vermelho. Colocou totalmente. A disposição dele. Até no debate da Globo. O Lula. Se colocou à disposição. Para qualquer tipo de conversa. Mas o Ciro. Percebeu que. Ele queria ser o presidente. Talvez ele não conseguiria isso mais. Ser amigo do Lula. Eu não sei. Mas conseguir ser presidente. No PT. Eu acho que é muito difícil. Chegou até aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. E vamos para mais vídeos. E vamos para mais vídeos.